Tu não se arrepende, tu não se arrepende. Não, não me arrependo, não me arrependo. Porque eu me lembro uma época que, por exemplo, você começou a namorar uma mina e tal, aí isso deve se sentir atrapalhado muito, né? Porque você às vezes chegava numa gata e de repente a mãe, o pai da gata, fala, pô, mas é o Frota, pô, o Frota tem filme pornô. Pois é, mas qual é o problema disso? Eu fico imaginando assim, eu tava falando isso com o Silas antes da gente começar, né? Todo mundo nasceu de uma pirocada numa boceta. Como é que era o negócio? Todo mundo nasceu de uma pirocada numa boceta. Eu acho que eu nasci de uma poeta. Entendeu? Sacou? E aí, porra, ficam as pessoas meio que, porra, olha só, sabe? Porra. Mas tu mudou um pouco a linguagem, não mudou do cinema pornô? Porque eu lembro que os filmes nacionais de sacanagem aqui eram meio zoados, assim, tipo, não tinha muito argumento. Os caras falam que o melhor do pornô é que você não tem que decorar teto. É só... É, isso aí. Como é que você se preparava pra esse bagulho, bicho? Não, eu não me preparava, cara. Eu ficava uma semana... Tomava um Viagrão? Parece que tu vai explodir do lugar rosa, assim, entendeu? Parece um... Então eu prefiro o Cialis. O Cialis eu jogava 40 minutinhos antes. O Cialis... Porque, porra, tu vai ficar em cima... Por exemplo, vocês fizeram aqui com a... Com a... Fizemos com a Márcia Imperator. Márcia Imperator. Sim. Porra, Márcia Imperator. Eu vi a entrevista com ela. Pô, Márcia Imperator, cara, eu peguei a Márcia Imperator durante duas horas e meia em cima da mesa, entendeu? Então você, pra pegar duas horas e meia, meu irmão, você tem que estar... E ainda mais assim, tinham as câmeras e tudo, tinham os cinegrafistas, geralmente é um só cinegrafista, mas tem as outras câmeras posicionadas e eles colocam um tapume entre você e a equipe. Mas mesmo assim, é uma galera que tem ali. E aí, porra, você tem que se concentrar. E muitas vezes, eu, no meu caso, eu falava pros diretores, eu falava, ó, não para a cena e não fica com o negócio, ó, levanta, vai pra trás, bota ela de quatro, faz isso, vai aquilo, não sei, não faz isso comigo, deixa que eu vou levando e eu já sei, porque eles têm programado algumas coisas que o consumidor exige. Hum, entendi. Se não tiver a mulher de quatro e você por trás dela, o cara, porra, o filme não tá completo pro cara, entendeu? Então, tem algumas posições no filme pornô que são obrigatórias. Qualquer um, você vai sempre ver essas posições. Então, precisa ter isso. Eu falava pros caras, eu já sei, eu vou...